Música Produtoras e trabalhadoras rurais, zootecnistas, médicas veterinárias, agrônomas, vocês mulheres, tem feito muito a diferença na produção sustentável de alimentos. Um trabalho que une campo e cidade com dedicação, competência e muito amor pelo nosso país. Música Quem disse que as mulheres não podem operar máquinas agrícolas, que elas não podem estar no comando das propriedades rurais, pois elas desempenham com excelência as mais diversas funções no agro brasileiro. São técnicas de campo, administradoras, engenheiras e, claro, produtoras rurais. Todas com o objetivo de melhorar a vida da família e a produção de alimentos. Ângela é mãe de uma moça de 24 anos e um rapaz de 19. Nascida no sul do país, conheceu o marido ainda na juventude. E logo depois de se formar em engenharia mecânica, se mudou para o estado de Goiás, onde a família se dedicou à produção de grãos. No começo, tudo ficava sob os cuidados do marido e do cunhado. Depois, a sociedade se desfez e ela começou a tocar os negócios. Assumiu o departamento financeiro da fazenda. Eu vejo a mulher num papel muito importante no agro, porque antes, até bem pouco tempo atrás, a mulher sempre participou do agro, mas sempre ficava no backstage. Nunca era vista. Outra mulher forte que se destaca no campo é a pecuarista Melissa Freitas. Ela representa a quinta geração de criadoras de gado de corte em Sinop, no Mato Grosso. E faz a diferença com um olhar que, para ela, só as mulheres têm. As mulheres têm muito a contribuir com esse olhar mais humanizado, mais detalhista. Nós sempre gostamos de nos aperfeiçoar cada vez mais, de desenvolver um trabalho minucioso, focado na gestão de pessoas, também na gestão de processos e financeiro. Jaqueline, que também é pecuarista, assumiu o protagonismo na propriedade da família em Apuí, no Amazonas. É uma honra para mim poder participar e contribuir um pouquinho para dar visibilidade para essas mulheres que estão à linha de frente, que estão comandando os seus imóveis rurais, que estão trabalhando, que estão colocando comida na mesa de todos nós, cidadãos brasileiros. E a importância das mulheres para o agro não está apenas dentro das propriedades rurais. Elas também estão se destacando em entidades sindicais, representando agricultores e pecuaristas. Stephanie é vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas e faz parte da diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Recentemente, assumiu a presidência da Comissão Nacional de Mulheres do Agro da CNA, que tem como objetivo ampliar a presença feminina no sistema sindical e fortalecer lideranças para debater os grandes temas nacionais. A engenheira agrônoma também participou, em 2016, do programa CNA Jovem. Com uma carreira robusta, Stephanie acredita que as mulheres são fundamentais para o agronegócio. A mulher tem um perfil de ser uma pessoa mais detalhista, organizada, uma pessoa que tem uma visão gerencial muito diferente, e que agrega muito valor dentro da produção rural e que é necessário. A gente passou a enxergar no mundo rural as propriedades como grandes empresas rurais, precisando de gestão, precisando de que fossem geridas. E a mulher se encaixou muito bem nesse papel. Teodora também assumiu o papel de liderança no campo. Filha de imigrantes holandeses, ela tomou as rédeas da vida e dos negócios ainda jovem. Vinda de uma família de produtores de soja, milho e cevada no Rio Grande do Sul, Teodora foi além. Se tornou dirigente sindical e chegou a ser prefeita no município onde cresceu, a cidade gaúcha de Não Me Toque. No agro a gente tem se destacado principalmente na produção de grãos, focando na qualidade da produtividade e tentando, logicamente, conquistar o espaço nesse mercado como mulher. E isso é muito desafiador. E se tem algo que as mulheres são peritas? É fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Maria Júlia, da cidade de Areia, no Rio Grande do Norte, por exemplo, se dedica a dois amores, a família e o agro. Em 2006, eu decidi que ia abrir o nosso engenho que produz a Cachaça Triunfo para unir ao turismo de experiência, mostrando o processo de produção da cachaça. O mundo agro é, para mim e para a minha família, a sensação de que estamos realmente fazendo da nossa pequena cidade um lugar melhor de se viver. O sistema CNA-SENAR, federações e sindicatos rurais agradece a todas as mulheres por contribuir no desenvolvimento do agro e do Brasil. Parabéns e muito obrigado!